Música Salve galera que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? Rafael Santos falando, hoje estou aqui em Boa Vista, estado de Roraima e convido você para conhecer junto comigo o Parque Aquático Aquamaki Música Aqui na frente da Aquamaki, da entrada, é o estacionamento tem espaço para ônibus, espaço para carro pequeno, espaço para carro grande só ficar à vontade de escolher o lugar e estacionar aqui, estacionamento gratuito Música Música Os dias de funcionamento, sextas, sábados e domingos e feriados o horário de nove às dezoito Música Dentro do Aquamaki e aqui é um restaurante, self-service Lá por trás tem as barracas, as pessoas podem ficar, barracas VIPs e outras barracas o pessoal pode ficar, olhar o cardápio digital e fazer pedido Música 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 Isso aqui é uma espécie de rio que fica circulando a parte central aqui é uma água corrente e essas boias ficam soltas a gente pode ficar à vontade aqui para circular de forma gratuita com essas boias Música Música Aqui na boia, no riozinho, correnteza e coisa boa Música 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 E aqui no final do parque é um lago de água natural olha só que coisa linda gente Música Aqui em Boa Vista tem uma vegetação típica que eles chamam de lavrado é uma vegetação pouca, poucas árvores e normalmente se formam alguns lagos então esses lagos aqui são naturais, são empossados aqui normalmente com a água da chuva tem lá também muito parecido com o que tem no lago do Robertinho para quem ainda não viu o lago do Robertinho vou deixar o card aqui que também é aqui em Boa Vista Música 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 E é isso meu povo, obrigado por acompanhar o canal obrigado por acompanhar esse vídeo fique a vontade para assistir os demais vídeos aqui do canal se inscrever no canal, compartilhar indicar qualquer lugar que você ache adequado para a gente gravar um vídeo também e aí até a próxima, valeu, tchau tchau Música 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 Tchau, tchau.